Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os jovens entre 15 e 29 anos correspondem a 23% da população brasileira, somando mais de 47 milhões de pessoas. E para conectar estes jovens a todas as inovações tecnológicas e ao mercado de trabalho atual e futuro, várias iniciativas estão sendo colocadas em prática no País. Para nos detalhar todo esse trabalho, eu converso hoje com a Secretária Nacional de Juventude, Emelie Coelho, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores do Brasil em Pauta. A satisfação está aqui com vocês. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco. Obrigada. Secretária, a gente abriu aqui o Brasil em Pauta falando um pouquinho dessas mudanças, dessas transformações que estão ocorrendo atualmente e vão se consolidar nos próximos anos. A indústria 4.0, a tecnologia associada a ela, os empregos que existem hoje e os novos empregos que vão surgir. São grandes desafios para a juventude brasileira? Enormes desafios. E eu falo que o Brasil está um pouquinho atrasado nessas mudanças, porque a gente tem relatórios do Fórum Econômico Mundial lá de 2013 que já alertavam sobre o futuro do emprego, as novas profissões e como o desemprego tecnológico teria um papel muito importante quando a gente falasse de juventude. Porque atualmente a gente vê isso no Brasil. E desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, a gente já percebeu muita coisa falando sobre 5G, sobre inteligência artificial e tudo isso que vai sendo trazido com as novas tecnologias e com essa internet 5G. Só que o 5G não é meramente uma internet super rápida. O 5G vem trazendo uma gama de opções e uma gama de possibilidades muito maior e muito além do que a gente tende a imaginar. E isso afeta o jovem diretamente. Como você falou, hoje 23% da população brasileira é jovem. A gente tem quando a gente analisa as questões de desemprego. Enquanto a população ali está na média de desemprego em 14% e a gente faz o recorte de juventude, vai para 28%. Então é o dobro do desemprego. E todos os jovens, eles relatam muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, por não ter experiência e ao mesmo tempo até um despreparo. Eles não estão ainda, digamos, educados para as novas tecnologias. A OCDE fala que a gente tem essa geração que é chamada de pandêmio. A gente tem os millennials, os gerações E e agora a gente tem os pandêmios, que é justamente os jovens da pandemia. A gente tem uma geração que entrou na juventude na crise lá em 2007 e está saindo da juventude agora com essa crise pandêmica. E muitos governos não estão preparados para trabalhar essa juventude de forma que seja efetiva. Porque se a gente não trabalha a juventude hoje, se a gente fala assim, a juventude é o futuro. Eu falo, não, a juventude é o presente. Ela precisa de ações emergenciais, é urgente, é o hoje, é o agora. A gente precisa de emprego hoje, precisa de qualificação hoje. Não é daqui a 5, 10 anos, como a gente fala das crianças, que é daqui a 5, 10 anos que vai surtir efeito às nossas políticas públicas. Para o jovem é muito imediato. Então a gente tem tudo isso, tem todo esse contexto pandêmico, o desemprego tecnológico que a gente já ouvia falar anteriormente, mas hoje que está muito acentuado. E eu dou o exemplo dos caixas de supermercado que estão sendo substituídos por tótens. E os tótens, eles têm tomado conta de vários estabelecimentos comerciais. E qual empresário que podendo escolher de ter uma pessoa ou ter uma máquina que ele só pluga na energia e conecta na internet, vai escolher ter uma pessoa com CLT que está aí, pode adoecer, pode ter que faltar. E a máquina está ali, só ligando a tomada, tendo energia e a internet, a máquina pode ficar conectada 24 horas, 7 dias por semana. Nas diferentes intervenções da senhora pelo Brasil, a senhora viaja bastante apresentando os programas, projetos do governo, a senhora cita dois dados. Um dado é que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, ela diz que 47% dos empregos que existem hoje não vão existir daqui a 20 anos. E um outro dado que a senhora cita do Fórum Econômico Mundial, lá da Suíça, de que 65% dos jovens que estão atualmente no ensino médio, eles vão trabalhar em profissões que não existem hoje. Ou seja, o mundo está passando por essas grandes transformações. A gente falou dos desafios dos jovens para enfrentar essas transformações. Quais seriam as ferramentas que esses jovens precisam ter para essas grandes mudanças, na visão da senhora? Então, eu falo sempre de um projeto da Secretaria Nacional da Juventude, que é o Espaço 4.0, que tem, assim, no seu nascedor, ele tem essa ideia de quarta revolução industrial e como a gente vai fazer com que o jovem de baixa renda, o jovem que de outra forma não teria oportunidade de ser educado nas novas tecnologias, como é que a gente vai fazer para que esse jovem consiga, sim, entender como funciona, aprenda a programar, veja o que é uma máquina de impressão 3D. Eu estava no Pará e eu me reuni com alguns adolescentes e eles falaram, eu comecei a falar, a máquina de impressão 3D, eles ficaram, nossa, mas o que é que você faz com a máquina de impressão 3D? Aí eu, tudo que você quiser. Você pode imprimir um copo, por exemplo, eu estava segurando um copo de plástico, eu disse, se você quiser imprimir um copo de plástico como esse, você vai imprimir numa máquina de impressão 3D e ela, nossa, nunca tinha visto, assim, isso para uma jovem, uma adolescente que tem acesso à internet, que tem celular, que tem acesso à TV, que tem todas essas tecnologias sendo transmitidas e sendo apresentadas e ainda assim, esse tipo de tecnologia não tinha chegado para a realidade dela. Então, o Espaço 4.0, a gente convenia com os municípios ou com estados ou institutos federais, que são grandes parceiros da secretaria e a gente faz a transferência de recursos para aquisição de computadores de última geração, notebooks de última geração, máquina de impressão 3D, máquina de corte a laser, caixa de ferramenta para manutenção de computador e notebook e a gente sempre dá uma ajuda nos cursos que vão ser lecionados nesses espaços, porque hoje, se você diz que um jovem tem o pacote Office no currículo dele, ele não tem diferencial nenhum. Isso, dez anos atrás, era um grande diferencial, você saber mexer no Excel, você saber fazer um documento no Word, mas hoje não. Hoje, isso é o básico, isso não vale diferenciar de ninguém, isso não garante emprego em lugar nenhum. Então, se a gente não alcança essa juventude, que não teria acesso a esses cursos, porque são cursos caros, cursos voltados para a programação, tecnologia das coisas, IoT, inteligência artificial, se a gente não alcança esse jovem com uma busca ativa mesmo, do governo chegar até ele e mostrar isso aqui está na sua realidade, isso aqui está no seu horizonte, você pode também trabalhar com isso, até porque isso é o Estado reconhecendo que não existirão empregos formais para todo mundo. Hoje não existe e futuramente a tendência é que não existam, porque anualmente a gente tem a entrada de 3 milhões de jovens no mercado de trabalho e quando eu falo entrada, eu quero dizer que eles completam 18 anos, né, anualmente. Não é que ele vai ser empregado, mas ele completa os 18 anos. E quando a gente analisa também esses dados do Fórum Econômico Mundial e da OCDE, fala que a indústria 4.0 vai gerar 5 milhões de empregos, digamos assim, no Brasil, nos próximos 5, 10 anos. Mas a gente começa a contar a cada ano, entrando 3 milhões de jovens no mercado e os 5 milhões de empregos que vão ser gerados daqui a 10 anos, a conta ainda não fecha, né. Então, a gente tem que estar pensando política pública, analisando todo um contexto global, porque tudo que acontece fora do Brasil acaba impactando o Brasil de alguma forma. E essas novas tecnologias, elas podem demorar um pouquinho, mas elas vão chegar. Outro exemplo é os motoristas de Uber, né, de Uber aplicativo, enfim. No Brasil, a gente tem um milhão de motoristas de aplicativo. Em sua maioria são jovens. Se vocês usam, se vocês andam com carros que são dirigidos por motorista de aplicativo, vocês veem que são jovens em sua maioria. Eu conheço muitos jovens que terminam a faculdade, não conseguem emprego, acabam indo procurar uma fonte de renda com dirigindo por aplicativo. E a gente já tem, nos Estados Unidos e Europa, os carros autônomos sendo utilizados para transporte de passageiros, né, da forma como a gente vê aqui os motoristas de aplicativo. A partir do momento que o 5G for regulamentado no Brasil, a gente já vai começar a ter testes com carros autônomos aqui. Então, é mais um milhão de pessoas que vão ficar provavelmente, muito provavelmente, desocupadas. Então, a Secretaria Nacional da Juventude tem esse olhar de cuidado mesmo para que essas pessoas não fiquem todos na assistência social, que vocês sabem também, que não dá conta. Hoje em dia, a gente já tem uma assistência que tem muita gente. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar autonomia para os jovens para que ele não precise recorrer a isso, para que ele possa gerar riqueza e que ele possa, assim, tirar sua família mesmo de uma situação de vulnerabilidade econômica e tenha dignidade mesmo de pagar suas contas, de conseguir comprar o que ele quer, né, fazer os custos que ele quiser a partir do emprego que ele vai ter, a partir de algo que ele vai fazer. O espaço 4.0 são parcerias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com estados, municípios. Se eu não me engano, são 37 parcerias já firmadas com 21 estados UDF e mais de 11 milhões de reais investidos. Isso. A gente já tem 37 instrumentos firmados. Esse ano, a gente tem 21 estados. Então, esse ano a gente vai firmar mais cinco com os estados que faltam para a gente fechar todas as unidades federativas do país e Distrito Federal. A gente trabalha a partir de emendas parlamentares. Então, tem estados que vão receber mais de um, justamente por isso que a gente tem 37 instrumentos, porque alguns parlamentares já destinaram recurso para que seus estados recebam mais de um. A gente quis, enquanto Secretaria Nacional, destinar um para cada estado, para que eles entendam o modelo, entendam como funciona e para que todos os estados sejam, sim, beneficiados pelo programa. Mas, a partir de agora, a intenção é expandir, é interiorizar a política pública, porque nas capitais, ou bom ou ruim, tem alguma coisa, né? A gente tem um maior acesso. Mas, quando a gente começa a ir para o interior do país, quando começa a ir para o norte e para o nordeste, aí muda de cenário. Às vezes, nem as capitais têm outro acesso assim. Então, o nosso desafio agora é expandir para o interior, interiorizar os espaços 4.0, para que o jovem também... Como são esses espaços? Então, são salas. A gente fez num formato onde o município pode escolher. A gente, a partir do valor da emenda, a gente consegue equipar com 30 computadores, notebooks, máquina de impressão 3D, máquina de corte a laser. Então, se um município chega em Emelio, eu quero fazer em dois bairros daqui, dois bairros vulneráveis. Então, a gente desmembra, divide os equipamentos e faz em dois espaços. E aí, vai com mesa, cadeira, ar-condicionado. O município, ele tem que ceder o espaço. O espaço que esteja em condições de uso, obviamente, né? Não pode ser um espaço que esteja lá largado. É um espaço que não está sendo usado, mas que está em condições de uso. E aí, a gente entra com a parte da equipagem e dando orientação nos custos que vão ser lecionados nesses computadores, nos custos de manutenção de micro, que é um nicho que cresce também. A gente fala que todo município precisa de uma pessoa que conserta o computador, porque computadores quebram e a gente precisa de pessoas que saibam mexer com isso. Então, a gente vem dando sugestões também de nichos que a gente enxerga que vão crescer nos próximos anos, a partir dos vários documentos que a gente tem da OCDE, do Fórum Econômico Mundial, que vem trazendo as tendências do mercado 4.0, as tendências do mercado pós-pandêmico. Então, a gente vem trazendo isso como um horizonte mesmo, dando um guia, como um farol para que esses municípios enxerguem as possibilidades. Mas, um ponto muito importante é que a gente analisa a potencialidade municipal, porque não adianta a gente ficar dando curso, um curso X, Y, Z, se o município ou já está saturado naquele nicho ou não tem mercado. Isso faz com que o jovem se frustre. Se você qualifica o jovem, ele já sai com um currículo lá, com um diplomazinho, e aí ele não consegue emprego. Isso deixa o jovem extremamente frustrado e leva a ele ter um descrédito nos programas federais. Então, a gente tem que ter, a gente faz essa política pública baseada em evidência, que é um termo que vem se usando muito ultimamente, mas que é o necessário, porque os recursos públicos, eles são limitados. Então, a gente tem que ser muito eficiente. Tem que potencializar esses recursos. Muito, a gente tem que ser muito cirúrgico no que a gente vai direcionar, se não, leva a política pública a descrédito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os jovens tenham esperança, que eles acreditem mesmo no programa, no Espaço 4.0, no Programa Horizontes, porque foi feito para eles e foi feito, assim, a partir de muito estudo. Não foi algo que saiu simplesmente da cabeça de um gestor e foi para o papel porque é bonito no papel. Não. A gente está realmente conhecendo as realidades e analisando as tendências para que o jovem não fique de fora. E se não for feito dessa forma, infelizmente, a gente tem um futuro não muito feliz, digamos assim, para a juventude. Então, a gente tem trabalhado muito para que isso alcance o máximo de almoço, talvez possível. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta no segundo bloco falando um pouquinho do programa Horizontes, que também tem essa questão da tecnologia, da inovação. A gente já volta. Hoje contamos com a participação da Secretária Nacional de Juventude, Emelio Coelho, aqui no Brasil em Pau. Voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com a Secretária Nacional de Juventude, Emelio Coelho, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária, transformação tecnológica, inovação, ou seja, são temas que perpassam diferentes programas e projetos da Secretaria. A gente terminou o primeiro bloco, a senhora falando rapidamente do programa Horizontes. Queria abrir esse bloco com esse programa que coincide com a chegada da senhora ali na Secretaria. Fala um pouquinho para a gente do programa Horizontes. O programa Horizontes, ele foi instituto em portaria. É a portaria 2558 de outubro de 2020. Eu cheguei um pouquinho antes, né? Ele foi lançado em tempo recorde e ele é voltado justamente para a inclusão produtiva. É o grande pilar mesmo da Secretaria Nacional e ele é voltado para a inclusão produtiva no viés do empreendedorismo e inovação, que é justamente aquilo que eu falei anteriormente. Não vai existir mercado formal, né? Com vagas de emprego para todo mundo. E a gente também tem uma geração de jovens que não tem esse sonho de ter uma carteira assinada, meramente ter aquele emprego de segunda a sexta, de 8 às 18. A gente tem uma geração que tem uma cabeça diferente, que quer flexibilidade, que quer a possibilidade de viajar enquanto trabalha, né? De trabalhar por entrega, por produto. Então, para essa juventude, a gente vê no empreendedorismo uma alternativa muito promissora, né? Porque o empreendedorismo, a gente sabe que o empresariado é o que gera as vagas de emprego, que gera a arrecadação. Então, a gente está caminhando junto com esses jovens que já têm a sua mentalidade muito empreendedora. Eu vi vários relatos durante a pandemia de jovens que usaram o auxílio emergencial para começar a empreender. E a gente, todo mundo conhece, assim, todo mundo conhece um jovem empreendedor que é aquele, ah, não, eu faço um bico no fim de semana para ajudar na renda familiar. Ou então, eu vendo bolo de pote, eu vendo bijuteria. Mas não se enxerga como empreendedor e não vê como pode crescer e como pode melhorar isso, potencializar isso. Então, o programa Horizontes, no seu artigo 2º, ele estabelece seus objetivos, né? E dentro dos objetivos está a capacitação dos jovens para aqueles que ainda não empreendem e o aprimoramento para aqueles que já empreendem, para que eles tenham os negócios consolidados, para que eles aprendam a fazer um MEI, para que eles entendam as possibilidades de linhas de crédito, para que eles vejam como eles podem contratar um funcionário. Que isso que é o mais legal do Horizonte é assim, é jovem que vai ser empreendedor para contratar jovem. Porque é importante fomentar essa mentalidade da nossa juventude. Se cada jovem que começa a empreender, começa a empregar jovens, com certeza o número de jovens desempregados vai cair muito, né? E a gente tem jovens que, apesar de não terem experiência, estão ávidos para conhecimento, estão ávidos para, assim, tem muita boa vontade, eles compensam a falta de experiência com tantas outras habilidades que muitas vezes são deixadas de lado, né? Então, a gente, enquanto jovem, eu, enquanto jovem também, reconheço as dificuldades de ser jovem no país, muitas vezes por não ser levado a sério, assim, ah, é muito jovem, não tem experiência. Então, não tem nada a acrescentar e pelo contrário, a gente tem muito a acrescentar e a gente também fala muito sobre os diálogos intergeracionais a partir do programa Horizontes também, o fomento a... O Horizontes já está em atuação, é bom a gente falar isso, né? Já está em atuação, sim. No ano passado, ainda assim, que a gente lançou o programa em outubro, a gente também lançou cinco editais, né? Com recortes específicos de juventude, de acordo com sua vulnerabilidade. Cada edital no valor de um milhão de reais e foi para chamamento público, né? Para organizações da sociedade civil. E aí a gente selecionou quatro organizações da sociedade civil porque teve dois editais que é a mesma OSC ganhou. Então, foram quatro entidades, a gente já está liberando os recursos, já estamos executando. A ministra foi para o Marajó recentemente e lá eu pude visitar uma das comunidades quilombolas que vão receber a capacitação pelo programa Horizontes. Só que foi muito... Associado ao Abraço Marajó? Sim, é o... Cada secretaria do Ministério tem uma ação específica dentro do plano, né? Do Abraço Marajó. Mas o plano, assim, é estendido para toda a esplanada. Então, todos os ministérios têm ações dentro do plano. A ação da SNJ é justamente essa de capacitação para os jovens de lá. São 500 jovens de 11 municípios, são 16 no arquipélago do Marajó. No arquipélago. E aí a gente vai trabalhar em 11. Os que têm um acesso relativamente mais tranquilo, né? Porque tem alguns que têm um acesso muito difícil, que são 9, 10 horas de barco para você conseguir chegar. Então, dificultaria muito essa logística. E ainda o desafio para a secretaria é alcançar os jovens desses municípios, né? Que estão mais distantes. Mas eu pude visitar a comunidade e olha que interessante. Indo para essa comunidade quilombola, lá tinham vários representantes de outras comunidades próximas, né? Representantes jovens. E um deles falou, Emily, eu acho muito bom o programa Horizontes, eu acho excelente. Eu tenho 42 jovens na minha comunidade, né? Onde eu moro. De 15 a 29 anos. Só que desses 30 são analfabetos. Jovens, já. Não é criança, não é adolescente, já é jovem. Já é depois dos 15 até os 29. Então, a gente encontra nessas idas ao território, nessas idas na ponta, realidades que a gente não imaginava que existia, né? A gente não imaginava que existia ainda no Brasil esse número tão grande de jovens que não conseguem ler. Assim, eles até conseguem, mas não compreendem, não conseguem interpretar um texto. E aí, como é que a gente chega com a qualificação no sentido de empreendedorismo para um jovem que ainda precisa aprender a ler? Então, isso é bom porque a gente não passa atrás. E eu sempre falo isso quando eu estou com gestores. Eu digo, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão fazer política pública é conheça o seu público, conheça a juventude do seu município, conheça a juventude do seu estado. Porque não adianta. Por mais que a gente leve espaço 4.0, leve Horizontes, se o jovem do seu município, ele precisa aprender a ler, ele precisa terminar o ensino médio, você tem que dar um passo atrás e investir em educação de jovens e adultos, antes de chegar com essas outras tecnologias. Outra iniciativa do Horizonte está ocorrendo em Pernambuco. Sim, a gente tem lá no Marajó, em Pernambuco, é um dos mais lindos, né? Foi a primeira vez que o governo federal lançou um edital específico para jovens com deficiência. Porque muita gente, quando pensa em pessoa com deficiência, pensa ou criança ou adulto. Não pensa em jovem, né? Não pensa no jovem. E quando se pensa também em pessoa com deficiência, pensa-se apenas que está na assistência social com benefício de prestação continuada. E a juventude com deficiência, ela não quer simplesmente receber um benefício, ela quer ser incluída. Então, ela quer trabalhar, ela quer ter direito a estudar, né? Porque é um direito nosso, né? O direito ao estudo, o direito à educação. E muitas vezes, a própria sociedade exclui essa pessoa por interê. Não, você vai receber o BPC, então não precisa ter mais nada. Você tem um salário aí, você pode passar o resto da sua vida recebendo isso. e não preciso fazer mais nada. E eu falei, gente, eu me reuni com algumas associações de jovens com deficiência, principalmente a comunidade surda. E eles falaram, a gente quer trabalhar, a gente quer ter empresa, a gente quer ser inserido produtivamente, a gente quer fazer cursos, a gente não quer simplesmente ficar ao lado da sociedade restrito a espaços para pessoas com deficiência. E esse edital também é muito interessante, porque muitos jovens, quando assumem, né? Sua sexualidade, são colocados para fora de casa. E aí acabam indo para prostituição, drogadição, tráfico, e o Estado não consegue mais alcançar esses jovens. Para uma situação de maior exclusão ainda. De muita exclusão. E não conseguem emprego, até aqueles que têm uma qualificação maior, às vezes, não conseguem emprego, por causa do preconceito mesmo, de como eles se parecem, da voz ser diferente, enfim. E aí a gente fez esse edital para capacitar 500 jovens também, transexuais e travestis, de Recife, região metropolitana, e fazer uma cooperativa de corte e costura criativo. Voltando só para esse edital que fica em Fortaleza, que vai ser no Ceará, a gente vai qualificar 100 jovens com autismo leve a moderado, para que eles sejam incluídos no mercado de trabalho. E esse é o único edital que vai ser para a inclusão mesmo, que não é para empreendedorismo. A gente vai colocar eles em vagas de trabalho mesmo, na empresa. Só que vai ser qualificando tanto o jovem, quanto sensibilizando a empresa, os funcionários da empresa e a família. Porque se não for nesse tripé, não funciona. Primeiro, porque se você não convive com uma pessoa com autismo, você não sabe lidar com uma crise, por exemplo. Você não vai saber o que fazer, não sabe quais são os gatilhos para essa pessoa, não sabe como lidar quando a pessoa tem uma crise. E a família, os familiares, muitas vezes, têm medo de deixar o jovem sair de casa, quer estar sempre junto. Leva desde criança que leva para todos os lugares, leva para médico, leva para escola, leva para todo canto. E aí, como é que a gente liberta e dá essa autonomia para esse jovem e deixa a família tranquilizada, né? Assim, não, a gente vai ajudar vocês, a gente vai ter um mediador que vai estar dentro da empresa caso haja algum conflito entre os funcionários. E esse jovem que a gente vai inserir vai ter um mediador para resolver, né? Para mostrar como é que funciona o espectro. E esse é o edital, assim, incrível, um edital fantástico. E foi muito bem recebido. Todos os lugares que eu falo sobre esse edital, eles falam Nossa, a primeira vez que eu ouvi falar num edital desse, eu disse Pois é, porque por mais que a Secretaria Nacional da Juventude tenha um tema muito transversal e juventude está na educação, está na ciência e tecnologia, está na economia, está na cidadania, está em todos os ministérios, né? Todos os ministérios tratam de juventude, mesmo que tangenciando a gente tem um olhar que nenhum outro ministério tem que é justamente esse olhar para a vulnerabilidade muito específica que o jovem tem que não é somente a vulnerabilidade etária, né? Que essa passa com o tempo mas é justamente esse olhar para o jovem com deficiência, o jovem da comunidade surda o jovem do Marajó, né? Que precisa de um olhar muito específico. E o segundo prêmio inovação para a juventude, ocorre nesse mês de agosto? Sim, sim, vai ser entre 9 e 13, a Semana da Juventude e a gente vai ter o prêmio que vai ser inclusive, vai ter como host a ministra Damares, né? Vai estar ali premiando as iniciativas do país e algo muito importante de salientar nesse prêmio é que a discrepância que a gente tem quando a gente analisa o Brasil inteiro das propostas que são enviadas. Por exemplo, o Norte não enviou nenhuma proposta, né? Então, a gente tem essa carência mesmo de políticas públicas concentradas geograficamente no país. Quando a gente analisa, não dá para fechar os olhos. Se a gente pega o mapa do Brasil e começa a colocar um pontinho em cada lugar que tem política pública de juventude, vai ver que o Sul, Sudeste, Centro-Oeste concentra a maioria dos pontinhos. Quando a gente vai subindo, vai diminuindo. Então, o desafio também é tornar a política pública conhecida, a política pública de juventude, trazer a importância de investir em juventude hoje, urgentemente, né? De qualificar esse jovem urgentemente e fazer com que aqueles que já fazem algo para a juventude mais para o Norte, lá para cima, conheçam esses prêmios que existem a nível de governo federal para que eles tenham visibilidade, para que eles possam compartilhar as boas paráticas com os pares lá do Norte, Nordeste, enfim. Porque existem muitas boas iniciativas, só que não chegaram ainda, assim. Não teve esse método, esse encontro com a Secretaria Nacional, mas a gente está trabalhando muito para que essa distância seja diminuída. E tem mais algum programa, algum projeto em gestação na Secretaria? Então, a gente está firmando vários acordos de cooperação. A gente vai ter um com a Junior Achievements, que é a sexta OSC mais premiada, a melhor do mundo. E a gente está fechando um acordo de cooperação técnica para qualificar jovens quilombolas do Norte e Nordeste, com a SNPIR, que é a Promoção da Igualdade Racial, lá do Ministério. A gente também está fechando um acordo de cooperação com a Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Então, a gente está com várias parcerias sendo feitas agora, que vão deslanchar nesse segundo semestre. Também com o Pátria Voluntária, obviamente, a gente fomenta muito o voluntariado, como uma forma do jovem adquirir experiência, adquirir capacidades socioemocionais, que você não aprende meramente numa sala de aula, sentado, com o professor lhe ensinando, é mais na vivência. Então, essas são algumas das ações que eu posso ir adiantando. E a gente vai abrir alguns outros editais ainda esse ano, mas tudo agora, entre agosto e setembro, porque é o nosso prazo limite para colocar tudo na rua. E a minha geração é isso. Secretária, parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas, por ter esse foco aí no empreendedorismo, na inovação dos nossos jovens, que são, afinal de contas, o futuro do nosso país. Obrigada, Paulo, e obrigada a todos vocês que assistiram. E qualquer dúvida, manda um e-mail para a Secretaria, que a gente sana todas as dúvidas. As pessoas, elas podem encontrar as informações nas redes sociais do Ministério também. No site do Ministério tem tudo. Se tiver alguma dúvida pontual, manda um e-mail em juventude.gov.br E a gente tem esse contato, a gente responde muito rápido, todo mundo que entra em contato, tanto para divulgar, tanto para conhecer tudo que a gente tem na Secretaria, como acessar, né? Conhecer os gestores de juventudes municipais e estaduais. Se você está assistindo e não conhece o gestor do seu município, do seu estado, manda um e-mail para a gente, que a gente te direciona para o seu gestor também. Muito obrigado, secretária. Obrigada. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, a Secretária Nacional de Juventude, Emily Coelho. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto